A glória do Senhor seja para sempre Ele é exaltado por suas maravilhas A glória do Senhor seja para sempre Ele é exaltado por suas maravilhas A glória do Senhor seja para sempre Ele é exaltado por suas maravilhas A glória do Senhor seja para sempre Ele é exaltado por suas maravilhas Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao Deus da minha vida A Ele a glória e honra Domínio e poder A Ele a glória e honra Domínio e poder A Ele a glória e honra Domínio e poder A Ele a glória e honra A Ele a glória e honra Domínio e poder A Ele a glória e honra Domínio e poder A Ele a Ele a glória e a Ele a Ele a glória Domínio e poder Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei louvores ao Deus da minha vida Cantarei louvores ao Deus da minha vida Legenda Adriana Zanotto